é isso aí galera galera de tempo em tempo a um gosta de fazer um blog aí conversando com vocês está batendo um papo é falando um pouco do que a gente pensa tá é do que a da experiência que a gente tem na área tá eu tenho mais de 30 anos de experiência na área já passei por várias oficinas oficina autorizada é o que aqui a gente chama de concessionária é que a autorizada da fábrica e vendedor autorizado da fábrica onde a gente onde eu fiz bastante curso muita coisa aprendi muita coisa lá tá e aí eu de vez em quando eu vejo alguns vídeos aqui tá pessoal entro no youtube eu aprendo muita coisa aprendo muita coisa com vocês tá com o vídeo é tô muito feliz que ultimamente tem aparecido muita gente postando tá é é ensinando como faz mostrando como se faz aprendo muita coisa com vocês tá alguma coisa é ninguém é dono da verdade tá pessoal a gente tá sempre aprendendo eu principalmente procuro aprender bastante correr atrás de informação pra poder levar o melhor pra vocês não sou dono da verdade pessoal paulão também erra tá então pessoal às vezes visitando aqui e tal e até mesmo meus comentários só tem gente chega fácil é é um crime com um carro desse na rua esse carro tinha que dar pt esse carro tinha que ir para a prensa pessoal o argumento que o a maioria das pessoas que entram no meu canal e comentam né principalmente quando eu faço um serviço batidão grande é a maioria não tem fundamento técnico para falar algumas pessoas pode até ter mas a maioria não tem e aí eu me preocupo falar mas de onde cara tirou essa ideia de onde ele né onde ele encontrou isso pra falar tal e aí a gente dá uma navegada aqui no vídeo tal do youtube e a gente acaba encontrando a fonte é a fonte de informação para esse tipo de que é essas pessoas que é mimimi tá pessoal do mimimi essas pessoas do mimimi que ah não sei o que não sei o que galera você quem tiver fazendo um vídeo tá bom vai dar uma dica aí toma cuidado com o que você fala toma cuidado na hora que você for mostrar o serviço condenar falar esse serviço não pode ser feito esse serviço é um crime essa coisa que você pode ter que voltar atrás e fazer o serviço que você tá falando que não pode ser feito tá pessoal serviço de funilaria tudo se resume a valor a valores tá tudo se resume a valores o valor que vai ficar a mão de obra o valor que vai ficar a peça eu tenho um vídeo aí porque que fala sobre o carro pt o que é um carro pt quem não assistiu vai lá dar uma olhadinha vale a pena é conferir entender o que é um carro pt porque o carro é dado pt quando é que o carro pode ser consertado quando não pode ser consertado vai lá dá uma conferida aí a marcia vai pôr aqui na descrição do vídeo aí o link para você entrar nesse nesse vídeo aí tá aí pessoal o que acontece é muita gente fala aí né a carro bateu a frente aqui então tomou no bloco é então eu tô com uma que esse carro não pode ser consertado por causa da estrutura está comprometida que esse é o carro não vai ter a mesma segurança aí passa algum tempo aparece uma análise uma análise que a seguradora vai pagar o serviço para fazer não vai ter como dar um pt no carro tá aí a pessoa muda de ideia aí ele muda a conversa entra em contradição falar esse carro aqui ó é só recuperar o monobloca que é a longarina a conta da longarina é só trocar essa coluna pessoal isso é falta de coerência a pessoa não é coerente ele te fala uma coisa num vídeo vídeo seguinte vai lá e fala outro por isso você tem que tomar cuidado você não pode chegar e falar só esse carro aqui não tem conselho que você pode cair ó se você tem uma oficina presta atenção você tem uma oficina você prega você prega tá depois eu vou te dar um exemplo você prega não pode ser feito esse tipo de serviço aí um cliente chega com o carro batido lá tal você faz o orçamento a seguradora a prova você tem que fazer aquele serviço que você falou que não pode ser feito aí o freguês vai ajudar a você falar mas você falou que não pode fazer esse serviço e aí cara cadê só a sua credibilidade se você mesmo não cumpre o que você fala é complicado tá pessoal então você vai passar por mentiroso por pessoa que não entende do que tá falando tá vou dar um exemplo pra vocês eu trabalhava numa oficina era na época que saiu o maréia cinco cilindros carrão da fiat na época e o cara bateu bateu essa maréia bateu cruzamento cruzamento bateu entortou a frente do carro rodou bateu tava bem próximo ao posto bateu a coluna um paralama a coluna que eles vão ter que te dar pt esse carro é pt pode ficar preocupado e o dono ou não e meu carro vai e aí e aí e o dono depois que o cara falou que é tanto de bobagem pra ele o dono chegou falou mas você falou pra mim que o carro era pt que estragou a parte estrutural do carro e agora como é que eu vou ficar com esse carro imagina a dor de cabeça o cara ligou na hora na seguradora imagina o rolo que deu então por isso que a gente tem que tomar cuidado você tem que pensar bem no que você tá falando porque você pode estar difamando outros profissionais tá algum aí se você tem credibilidade por exemplo se eu falar uma coisa assim e aí o cliente leva numa oficina na sua oficina você fala não vou fazer isso eu falo que não pode ser feito aí você fala eu vou fazer isso e tal o cara vai chamar o paulão falou que não pode ser feito tá entendendo como é que é pessoal pode ser feito qualquer coisa em um carro o que vai depender é a legislação o que que a legislação permite que você paga o que que é rentável e acima de tudo é o quanto vai ficar esse serviço pode é normalmente 75% pt no carro não compensa arrumar esse carro então assiste o vídeo que eu falei do pt que vocês vão entender então pessoal minha preocupação maior é essa tá da esclarecer pessoal que quando for falar tome cuidado porque você pode queimar sua língua você pode num vídeo seguinte você tem que mostrar um serviço e você mesmo esqueceu que você falou que aquilo ali não podia e aí você faz agora vamos lá o carro para a prensa tá o carro tem que ir para a prensa as pessoas quando querem dar esse exemplo o carro ir para a prensa e tal eles vão lá e falam assim ó é lá nos estados unidos esse carro ia para a prensa na europa esse carro ia para a prensa não é galera não é desse jeito pessoal quem assiste é quem assiste meu canal assiste descobertur tá já deve ter assistido ali o west coast pegando ali eu acho que é um camaro camaro ou um mustang mustang novo ele removeu toda a casca de fora do mustang ou do mustang ou de um carro modelo novo foi lá removeu tudo só deixou a plataforma que a parte da toalha onde vai montou se chama plataforma só deixou a plataforma montada ali catou uma casca de um modelo antigo 69 alguma coisa assim foi lá e vestiu literalmente vestiu em cima dessa plataforma do carro mais novo a outra coisa custamização o cara vai lá corta o teto do carro rebaixa troca é vamos pôr pneu largo vai lá tira a caixa de roda joga o chate ali a longarina monobloca parte de cada lugar no brasil chama aí então ele vai lá jogar a longarina para dentro eles fabricam eles fabricam uma longarina de chapa põe para dentro põe para copneuzão largão tá carro que tem chassi vai lá e faz um chassi faz um chassi na oficina tá aqui você teria que fazer um chassi não quis levar para tipar tá lá não você faz você quer fazer um carro você faz na garagem de sua casa você faz um carro põe para rodar e anda libera lá libera passou aonde tem a vitória libera e baixar o teto vai lá e corta todas A B C D E coluna A B C D E corta tudo tira um palmo dessa coluna desce vai lá põe um vidrinho ali beleza e a estrutura do carro ó não pode a estrutura do carro foi afetada não é galera então vamos parar com esse é essa síndrome de cachorro vira lata tá pessoal carro pode tudo tá você pode tudo dentro da legislação vigente no país o limite seu é a vigência a legislação então é o povo não chama mestre de metal galera mestre de metal faz ali tem umas coisas que entende ali pô chapa cima de chapa dá um pontinho mata pessoal aquilo ali não passaram em vistoria veicular no Brasil não mas ele faz lá ele faz lá ele pode e aí o povo não esquece só fala que na hora que o carro torceu a estrutura não pode para a prensa não vai para a prensa não depende do valor do carro galera é gasmante cara fez uma Ferrari estourada batida a frente a ferrar e rebentada de frente eles consertaram lá porque pode um super carro um carro que anda 300 km por hora você pode fazer um serviço daquele então galera presta atenção quem for comentar aí falar nos estados unidos pode na europa pode galera na europa artur tuczynski tuczynski artur tuczynski a rússia moscou pessoal a europa tá europa o carro deus lá vai andar na europa também ele pode pegar aquele carro ali ó cada união europeia vai vender na europa você já viu vai lá entra lá no não não no canal dele artur tuczynski artur tuczynski vocês vão ver que o paulão aqui o paulão toma cuidado para não mexer na estrutura demais do carro vê o que ele faz e depois vocês falam aí pra mim se na europa o carro ia para a prensa tá francês italiano pode tudo o brasileiro não pode nada pessoal tudo depende do valor o que mundo o que move o mundo é o valor pessoal seguradora você acha que ela tem interesse de casa no pt em tudo que é carro que está por aí se a gente começar a dar uma batidinha vai ter que trocar uma coluna ali sabe o que é a batidinha no meio da porta de um carro para porta bateu amassou as duas portas e foi a coluna pra dentro da coluna é uma parte estrutural e aí parte estrutural não pode mexer o carro bateu depois e aí vai dar pt no carro por causa disso você já imaginou se todo carro fizer um amassadinho da pt galera quanto que não ia ser o seguro todo carro todo carro que bateu acima de 60 km por hora ia dar pt todo o carro ia dar pt porque entorta alguma coisa ah passei numa lombada passei numa rotatória ó bateu roda entortou vai lá o seguro paga suspensão troca suspensão você sabe se atingiu pra trás ali bateu recebeu um impacto na carroceria inteirinho então vamos dar pt nesse carro também porque se trembeu a carroceria o carro não presta mais pessoal não é assim não o carro aguenta mas parte estrutural não sei o que pessoal parte estrutural de carro vocês acham que o carro é indestrutível que o carro porque tá na fábrica ali ele pode capotar que você não vai morrer depende da velocidade que você bater o jeito que você virar o carro tá se fosse assim pra você pôr um carro num rali você não precisaria ter que colocar uma gaiola de proteção dentro do carro todo rali exige porque pra um reforço porque o carro não é feito para receber uma capotagem que que é esse sistema de reforço que tem é pra minimizar um mínimo de proteção tá um mínimo de proteção ali pra não machucar o condutor tá um pré-requisito ali ele já deixa um pouquinho ali reforço e reforçado em algum lugar mas isso pessoal não quer dizer que você não pode ir lá e tirar uma coluna de reforço amassou ó caiu numa árvore bateu na coluna e teto você tem que trocar o teto a coluna e o reforço ali ó a parte estrutural de dentro vai dar pt num carro pessoal você vai tirar o ponto vai dar um ponto no mesmo lugar galera mais uma vez solda mig é mais forte que o ponto de fábrica a fábrica só não solda todo o carro com solda mig porque fica inviável você tem que colocar dez funcionários soldando ponto a ponto tá e ainda tem um pouco da torção tem um monte esquentou ali tem uma dilatação eles usam solda a ponto por causa disso pessoal mas a solda mig é mais forte que a solda né todo ponto então quando você você está tô fazendo uma direta diretamente para quem costuma fazer vídeo ai né ensinando pessoal que mais uma vez eu falo ótimo que agora tá aparecendo um monte de gente disposta a passar o que sabe mas pelo amor de deus pessoal tome cuidado com o que fala que para que você não seja incoerente com o que você diz, tá hoje você fala uma coisa amanhã você tem que falar outra eu vi também, tá pessoal uma pessoa falando tá, que quem faz esse tipo de serviço troca, mexe na estrutura vai lá, troca um um frentão, um traseirão é criminoso, que tá colocando em risco a vida dos ocupantes do carro pessoal depende de quem fez o serviço, depende da qualidade isso daí, pessoal a pessoa vem ela tem um pouco de credibilidade e fala isso, isso arrebenta com a categoria falar mal de outro de outro companheiro de uma outra oficina falar mal de uma categoria o cara que faz isso é mal intencionado, pessoal é forte, hein isso daí é meio complicado e aí, só que aí o pior de tudo o pior mas o pior de tudo mesmo é depois dessa mesma pessoa vir falar assim não, não é assim não é assim, é assim, é assim ela desmente ela mesmo, pessoal então, cuidado pessoal não vá sujar nossa categoria sempre foi mal vista tá, sempre foi mal vista a gente ainda é tratado como enrolado tem muito profissional não qualificado na área tem muito a gente fazendo eu, você as pessoas que fazem esse vídeo tá ajudando a melhorar isso tá ajudando a mudar isso tá porque o Brasil é voltado pra montadora eles não estão interessados em arrumar carro eles não estão interessados em fabricar perto é vender carro que o governo ganha muito com o imposto de cada carro que é vendido não estão preocupados com você na hora que acabou o seguro que a seguradora não faz mais seguro no seu carro ele não está preocupado se o carro bater problema seu você que não tem condição de comprar um carro novo dane-se você tá então é assim que funciona no Brasil tá então a pessoa vai lá e difama a própria categoria cara você gospe no prato que você come tá e o pior de tudo é que depois passa a língua pra falar que não era bem assim o prato é limpinho então toma cuidado com a palavra com o que fala com o que vai acusar as pessoas tá pessoal tudo depende do valor do carro do valor da mão de obra valor de peça e do profissional que está fazendo é isso que vai depender você sabia por exemplo se você tem um carro agora eu vou falar com o pessoal que não é da área você sabia não sei é é o pessoal que tiver aí ainda que trabalhar com seguradora e souber se é ainda desse jeito puder falar pra gente comenta aí embaixo sabia que se você levar o seu carro tá seu carro bateu seguradora levou pra uma oficina e a oficina não der conta de fazer o seu serviço entregar o seu carro você não concordar você olhar e falar não não ficou bom você sabia que a seguradora faz o dono da oficina ficar com o carro você sabia a seguradora obriga o dono da oficina a pagar o veículo porque a seguradora vai pagar vai reembolsar o cliente e ela não vai ficar no presídio o segurador não tá aqui pra fazer gracinha não tá pessoal ele dá PT não é porque ele é bonzinho não é porque a dor de cabeça dele é muito maior se ele pagar aquilo só que ele paga também joga pro vermelho viu aí vai aumentando aí ó o preço do seguro vai aumentando cada vez mais então pessoal é fica dada a dica aí tá você que quer fazer um vídeo cuidado com o que você fala cuidado com o que você você vai falar sobre o serviço dos outros o que você fala do seu serviço também pra depois você não passar por mentiroso e vamos pensar mais carinho na produção as pessoas aí por exemplo a seguradora uma coisa que eu acho que a seguradora falha aí é qualificar profissionais você tem certeza que profissional que trabalha em oficina de seguradora ele é qualificado porque a maioria não paga um salário bom não tá profissional bom bom mesmo vai lá e monta uma oficina e faz serviço pra particular quem trabalha em oficina aí sabe que o particular paga muito mais caro do que seguradora então a pessoa que não é da área procura saber o profissional que tá fazendo o seu carro mesmo que em seguradora em credenciada de seguradora vê lá e vê qual que é o profissional que tá fazendo vê se ele é qualificado pra fazer o seu carro porque ele tá ganhando né ele tá cobrando o carro caro de você ali o o a franquia cara e você pagou o seguro caro então pessoal o seu vídeo já tá ficando um pouco longo tá mas era isso o recado que eu queria passar pra galera e pessoal é logo logo mais vídeos aí o Paulão fabricando peça o Paulão tá mexendo com a roda inglesa tá gostando muito trabalhar com a roda inglesa pessoal tô aprendendo hein tô aprendendo não cobrem resultado o Paulão assim o Paulão vai sofrer muito vai apanhar bastante ainda mas quem sabe um dia o Paulão consiga fazer uma peça perfeitinha do jeito que o Paulão gosta de fazer então galera se você curtiu esse vídeo não esquece de dar um joinha tá desce aqui embaixo inscreva-se clica no botão lá de inscrever vai aparecer um sininho clica nesse sininho que é pra receber notificações de vídeo tá toda vez Paulão com um vídeo você vai receber uma notificação desculpa a exceção de saco de vocês aí o papo deve ter sido chato mas a gente precisava falar o Paulão tava meio preocupado com esse negócio de as pessoas difamarem a própria categoria tá então abraço pra vocês e até o próximo vídeo não esquece hein galera mão na lata e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.